Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estava aqui bem tranquilo, de repente eis que alguém entra na minha sala Então olha que interessante, uma paquinha Olha que legal, primeiro par de pernas do tipo fossorial Segundo par de pernas do tipo ambulatório Terceiro par de pernas do tipo saltatorial Antenas filiformes Aparelho bucal mastigador Primeiro par de asas do tipo tegmina Segundo par de asas do tipo membranoso Nós temos cercos aqui também Pessoal, é considerada praga agrícola Se alimenta do sistema radicular de plantas Com destaque para gramíneas Eu particularmente acho ela um inseto muito, muito bonito Tranquilo? Região dorsal do inseto Olha as asas Espetáculo Bacana Pessoal, um bom sábado pra vocês Até mais Pessoal, um bom sábado pra vocês